Vamos lá meu povo, continuar aqui a nossa resolução de questões. Antes disso, deixa eu até dar um toque que eu acho interessante. Se você ficar com alguma dúvida, alguma dessas questões aqui, quiser manter contato comigo, você pode fazer isso ou lá pelo Facebook ou então flaviano.lima.uol.com.br. Manda um e-mail, tá certo? Que aí eu tento responder a sua dúvida, tá certo? Vamos nessa. Ou então, se você preferir, você deixa, fica aí com a sua dúvida, a gente vai ter lá no mês de janeiro o nosso aulão e aí a gente vai ter ali a oportunidade também para estar próximo, para tirar essas dúvidas que fiquem, tá bom? Vamos nessa. Olha lá. Questão de número 22. Com base na Constituição e na legislação sobre Seguridade Social, Saúde, Previdência e Assistência Social, assinale a opção correta. Apesar de ser constitucionalmente previsto o caráter democrático da administração da Seguridade Social, de sua gestão não participam os trabalhadores e empregados. Olha lá, gente, tá errado. Por que tá errado aí essa parte final? O que tá errado aqui é exatamente essa parte final, né? De sua gestão não participam os trabalhadores e empregados. Ora, por que isso tá errado? Porque a gente sabe que a gestão da Seguridade Social, ela é uma gestão quadripartite. E por que quadripartite? Porque, olha só, dela participam quatro grupos. Quem são esses grupos? Ora, a gente tem lá participando da gestão o governo, as empresas, empresas, ó, os aposentados e também os trabalhadores. Então, olha só, governo, empresas, aposentados e trabalhadores são os quatro grupos, por isso que a gente fala em gestão quadripartite. Flaviano, onde é que eu vejo isso? Lá no parágrafo único do artigo 194 da Constituição, tá certo? Mais ou menos ali no inciso 7. Se eu tô bem lembrado, é o inciso 7. Vamos nessa. A Previdência está organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação facultativa, ainda que o trabalhador não esteja amparado por regime próprio de Previdência. Errado, gente, errado, questão extremamente fácil. Por quê? Porque a filiação à Previdência Social, ela não é facultativa. A filiação à Previdência Social, ela é obrigatória. Então, o trabalhador, se ele não tá amparado por um regime próprio de Previdência Social, ele com certeza é filiado obrigatório do RGPS. É só você dar uma lida lá no artigo 201 da Constituição Federal, você vai compreender claramente que essa alternativa B, ela tá errada. E aí, vamos lá na alternativa C. Enquanto o acesso à saúde é universal e independe de qualquer retribuição financeira por parte do usuário, verdade, até aí, o acesso à Previdência e à assistência social exige a contribuição direta do beneficiário ou do assistido. Ora, meus amigos, é errado também. Por quê? Porque, olha só, saúde e assistência social, assistência social e saúde são o quê? Não contributivas. Enquanto a Previdência Social, esta sim, ela é o quê? Contributiva. Ora, vou te dar um exemplo. Para a pessoa receber um benefício assistencial, como um Bolsa Família, ela não precisa provar que recolheu qualquer tipo de contribuição. Ela precisa o quê? Precisa comprovar que preenche os requisitos de necessidade previstos na lei para que a pessoa faça jus ao Bolsa Família. A assistência social é devida a quem dela necessitar. Assim como a saúde, a assistência social é não contributiva. A Previdência Social, por sua vez, a Previdência Social, sim, ela é contributiva via de regra. Para que a pessoa faça jus a um benefício previdenciário, ela precisa demonstrar que recolheu contribuições previamente. Beleza? É assim que está previsto lá na Constituição. Vamos nessa. Alternativa D. A irredutibilidade do valor dos benefícios está elencada entre os princípios constitucionais da Seguridade Social. Corretíssimo. Isso está lá no parágrafo único do artigo 194. Está lá dito que os benefícios da Seguridade Social, eles são irredutíveis. Eles não podem ser reduzidos. Olha aí a alternativa E. Todas as entidades beneficentes são isentas de contribuições para a Seguridade Social. Errado, gente. E para você compreender por que isso está errado, você tem que dar uma lida lá no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. O que é que vai estar dito lá? Vai estar dito assim, ó. São isentas, ó. São isentas de contribuição para a Seguridade Social As entidades beneficentes, olha só. As entidades beneficentes que atendam os requisitos legais. Os requisitos previstos em lei. Então, veja, não são todas as entidades que são isentas, mas são apenas aquelas que atendam os requisitos legais. Vou te dar um exemplo. O que é que significa? Pode ser que você não esteja entendendo exatamente o que isso significa. Vou te dar um exemplo. Aqui em Salvador, nós temos a OSID, as Obras Sociais Irmã Dulce. São uma entidade beneficente de assistência social que atende aos requisitos previstos na lei. Isso significa que quando a OSID paga o salário de um funcionário seu, ela não vai ter que recolher aquela contribuição para a Previdência Social. Por quê? Porque ela, OSID, é uma entidade isenta. Observe que a isenção é da entidade, não é do trabalhador. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai descontar, normalmente, a contribuição devida pelo trabalhador e vai recolher a Previdência Social. Mas ela, enquanto patrão, enquanto entidade beneficente de assistência social, ela será isenta das contribuições para a Seguridade Social. Por quê? Porque ela é uma entidade beneficente que atende os requisitos previstos em lei e isso está previsto lá no parágrafo 7º do artigo 195 da Constituição. Tá bom? Vamos nessa. Seguindo adiante, a gente vai aqui agora para a questão de número 23. Com relação aos beneficiários do RGPS, assinale a opção correta. Olha lá. Para efeitos previdenciários, presume-se que o filho e o enteado com menos de 21 anos são economicamente dependentes do segurado. Opa! Temos aqui um ponto importante. Olha só. Vamos lá na tela branca? Ora, quando a gente fala em dependentes, vamos lembrar aqui, ó, dependentes, o que é que acontece, ó? A lei previdenciária divide esses dependentes em três classes. Tá certo? Classe 1, classe 2 e classe 3. Na classe 1, quem é que vai estar aqui na classe 1? Então, cônjuge, ó, cônjuge, companheiro, olá, cônjuge, companheiro, filhos e equiparados. Vamos lá. Na classe 2, quem é que vai estar aqui na classe 2? Os pais. Quem é que vai estar aqui na classe 3? Os irmãos. Ok? Então, genericamente falando, é assim que está dividido aqui, estão divididos os dependentes para fins previdenciários. Pois bem, vamos nessa. O que é que a lei diz? Olha só. A classe 1, vamos botar aqui, ó, o pessoal lá da classe 1, a dependência econômica ela é o quê? Ela é presumida. Para os dependentes da classe 1, a dependência econômica, ela é presumida. Então, qual é a consequência disso? Por exemplo, imagine, João e Maria. João é segurado do RGPS, ganha um salário mínimo. Maria também é segurada do RGPS, recebe 10 mil reais por mês. Resultado, Maria faleceu, tá? João, ele vai ter direito a receber pensão por morte. Mas, observe, João, ele recebia um salário mínimo, Maria, 10 mil. Na verdade, o exemplo é o oposto. João faleceu, Maria permaneceu viva. Veja, João recebia um salário mínimo, Maria, 10 mil reais. Mas, ainda assim, Maria vai fazer juiz a pensão por morte deixada por João. Por quê? Porque a dependência econômica de Maria em relação a João, Maria aí na condição de esposa ou Maria aí na condição de companheira de João, essa dependência econômica, ela é presumida. Do mesmo modo que a lei presume a dependência econômica do filho em relação aos seus pais. Então, a dependência econômica dos dependentes ali da classe 1, ela é presumida. Só que essa regra tem exceção. Olha só, presta atenção aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Exceção. Ó, vamos botar aqui exceção pra dizer o seguinte, quais são as exceções dessa regra? Equiparados a filho. E aí o primeiro ponto importante, quem são esses equiparados a filho? São o enteado e o menor sob tutela. Então, olha só, o menor que esteja sob a tutela do segurado e o enteado do segurado, lembrando que é o enteado, o enteado é o filho do cônjuge ou o filho do companheiro ou companheira. Então, o enteado e o menor sob tutela podem ser equiparados a filho por declaração escrita do segurado. O segurado pode declarar por escrito que aquele enteado ou aquele menor sob tutela são equiparados a filho, tá? Mas, para que eles sejam realmente dependentes do segurado, eles precisarão comprovar a dependência econômica em relação ao segurado. Por quê? Porque os equiparados a filho embora estejam lá na classe 1, eles são uma exceção. Para eles, a dependência econômica não é presumida. Tranquilo? Então, com isso, fica claro por que aquela alternativa A está errada, porque ela diz que a dependência econômica é presumida para filhos e enteados. Ok? E aí, só para marcar aqui, nessa exceção aqui, nós temos o equiparado a filho e temos também aqui a situação do cônjuge ausente, que na verdade é a mesma coisa do cônjuge o quê? separado de fato. O que é que acontece? Quem é que está separado de fato é aquele casal que, embora do ponto de vista formal permaneça casado, porque não foram ao cartório realizar o seu divórcio, eles já não vivem mais como casal. De fato, já não são mais um casal, já não formam mais um casal. Então, esse cônjuge ausente ou cônjuge separado de fato, para que ele tenha reconhecida a sua condição de dependente do segurado, ele precisará comprovar a sua dependência econômica. Observe que ele também é uma exceção, por quê? Porque ele está lá na classe 1, mas ainda assim ele precisará comprovar a sua dependência econômica. Beleza? Vamos nessa. Vamos voltar lá para a alternativa. Então, para efeitos previdenciários, presume-se que o filho e o enteado com menos de 21 anos são economicamente dependentes do segurado. Errado, por quê? Porque em relação ao enteado, essa presunção não ocorre. Olha lá a letra B. Para que o companheiro do segurado do mesmo sexo integre o rol de dependentes de modo que faça juiz aos mesmos direitos que os casais heterossexuais no que diz respeito ao recebimento de pensão por morte, é indispensável que se comprove, além da vida em comum, a dependência econômica. Errado, completamente errado, por quê? Olha só, o companheiro, olha só, a dependência econômica do companheiro, não importa se companheiro ou companheira heterossexual ou companheiro ou companheira homossexual, isso não interessa para o INSS. Em qualquer dos casos, a dependência econômica será presumida. Bastará para que o companheiro ou companheira se habilite ao benefício, se habilite ao auxílio-recusão ou se habilite à pensão por morte, bastará que ele comprove o quê? Bastará que ele comprove a existência da união estável com o segurado, porque a dependência econômica é presumida pela lei, já que esse companheiro é um dependente que está lá na classe 1. Tranquilo? Vamos lá para a letra C. O brasileiro civil que trabalhe fora do país para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, será assegurado da previdência social como empregado é errado também. E aí, a gente vale uma dica que eu acho interessante. Quando a gente está vendo aqui esse brasileiro civil que trabalha fora do país, observe, se ele trabalhar, se esse brasileiro civil que trabalha fora do país para o organismo oficial internacional, o que é que acontece? Ele é o que? Ele é contribuinte individual. Agora, se eu estou falando de um brasileiro civil que trabalha fora do país para a União, ainda que ele trabalhe para a União em um organismo oficial internacional, aí, gente, ele vai ser o que? Ele vai ser segurado empregado. Ok? Então, nessa letra C, porque está errado, porque ele trabalha para organismo oficial internacional. Então, se ele trabalha diretamente para o organismo oficial internacional, ele não é empregado, como está dito na questão, ele é o que? Contribuinte individual. Ele é segurado obrigatório do RGPS, segurado obrigatório da Previdência Brasileira, porém, vinculado na condição de segurado contribuinte individual. Vamos lá, questão de número ainda na 23, letra D de dado. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais. Observe bem o que eu estou te dizendo. como é que é essa questão do segurado especial? Primeiro, quem é o segurado especial? Vamos lá, segurado especial é o pequeno produtor rural, é o pescador artesanal, é aquela pessoa que desenvolve a sua atividade de extrativismo vegetal. Para serem segurados especiais, essas pessoas devem desenvolver as suas atividades sozinhas ou então em regime de economia familiar. E o que é o regime de economia familiar? É aquele onde o trabalho dos membros da família é essencial para subsistência e essencial para manutenção das atividades. Então, o que é que se entende? Olha, o segurado especial, via de regra, ele, para ser enquadrado como segurado especial, ele não pode ter outra fonte de rendimento. Ok? Essa é a definição. E todos os membros do grupo familiar que comprovadamente participem das atividades, todos eles serão segurados especiais. Agora, veja, se um membro da família, se um membro da família desenvolve algum outro tipo de atividade, veja, o que é que vai acontecer? Ele vai perder o seu enquadramento como segurado especial. Mas o fato dele perder o enquadramento como segurado especial, isso não afeta o enquadramento dos demais membros do grupo familiar. Vou te dar um exemplo para que você possa compreender. Imagine uma família formada por pai, mãe e dois filhos maiores de 16 anos, sendo que todos eles comprovadamente participam ali das atividades rurais do grupo familiar. São, portanto, todos eles segurados especiais. bem, aí vamos supor que a mãe passe a desenvolver uma atividade como professora de uma escola da comunidade. Bem, como ela está desenvolvendo uma outra atividade, ela vai perder o seu enquadramento como segurado especial. Ok, mas o fato da mãe ter perdido o enquadramento como segurado especial, isso não afeta o enquadramento dos demais membros do grupo familiar. Eles não vão deixar de ser segurados especiais porque a mãe passou a desenvolver uma atividade econômica. Ela sim deixa os demais membros não. Tá certo? Fique ligado nisso aí. Então, a questão, a alternativa D, ela está correta tranquilamente. Bom, e olha a letra E. A pessoa física que tiver deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela previdência social, manterá a qualidade segurado independentemente de contribuições pelo período de até 12 meses. Esse prazo será prorrogado por até 18 meses, caso se comprove o pagamento de pelo menos 120 contribuições mensais ininterruptas. Ora, gente, questão bem fácil, questão bem tranquila, né? A gente sabe o seguinte, não são 18 meses. Vamos lá, olha só, aquele segurado, aquele que deixa 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 de exercer atividade remunerada. Aquela pessoa que deixou de exercer uma atividade remunerada. Ok, qual é o período de graça? Ó, o período de graça original é de 12 meses. Então, olha só, esse é o período de graça. Tudo bem, a gente sabe que esse período de graça original de 12 meses, ele pode ser aumentado, ó, vamos botar aqui, mais 12 meses, ó, caso a pessoa tenha o quê? Ele vai ter esse aumento de 12 meses, passando, portanto, de 12, dos 12 originais para 24, é, se já tiver o quê? Mais de 120 contribuições sem perda da qualidade, ou seja, sem uma interrupção que traga a perda da qualidade de segurado. Então, ó, o período de graça original é de 12 meses, se a pessoa já tiver mais de 120 contribuições sem interrupção que cause a perda da qualidade, ela vai ter um adicional de mais 12 meses. E temos ainda uma outra possibilidade de acréscimo que é o quê? Olha só, mais 12 meses se o segurado estiver desempregado. Então, nessa hipótese aqui, ó, o período de graça pode chegar na melhor das hipóteses se a pessoa já tiver mais de 120 contribuições e se a pessoa estiver desempregada pode chegar na melhor das hipóteses a 36 meses. É importante você compreender que cada uma dessas condições aqui de acréscimo elas são independentes, tá? Eu posso ter 12 mais 12 porque a pessoa já tem mais de 120 ou então eu posso ter 12 mais 12 porque a pessoa embora não tenha mais de 120 está desempregada e a gente pode ter 12 mais 12 mais 12 quando tiverem presentes aí todas essas condições. Então, fica claro, fica fácil você entender que essa alternativa é aqui e ela está errada. Tá certo? Esse é outro assunto, gente, que é um assunto certo de aparecer na sua prova. Você tem que saber aquelas hipóteses de período de graça. Você tem que saber segurado facultativo deixa de recolher qual é o período de graça dele? 6 meses. Ah, o segurado incorporado as forças armadas para prestar serviço militar obrigatório. A partir do licenciamento ele tem quantos meses de período de graça? 3 meses. Ah, o segurado que estava lá segregado ele estava com a doença de segregação compulsória. A partir do momento que cessar a segregação ele tem quantos meses de período de graça? 12 meses. O segurado que está lá em gozo de benefício qual é o período de graça para ele? Sem limite de prazo. Ele vai manter a qualidade de segurado enquanto estiver recebendo benefício. O segurado que estava preso, o segurado detido ou recluso, a partir do momento do livramento qual é o período de graça para ele? 12 meses. Tá certo? Então, isso aí você precisa saber. Esses prazos do período de graça e as situações aplicáveis é certo que vai cair na sua prova. Então, você não pode se esquecer disso. Tá bom? Vamos adiante. Questão 24. Assinale a opção correta no que se refere ao financiamento da Seguridade Social. Em obediência ao princípio da isonomia, a Constituição Federal veda a diferenciação entre alíquotas ou bases de cálculo da contribuição social devida por empresas de ramos distintos. Ora, pessoal, isso tá errado. Você vai dar uma olhada lá no artigo 195, parágrafo 9º da Constituição. Você verá que nesse artigo a Constituição ela admite que sejam cobradas alíquotas diferenciadas que as contribuições devidas pelas empresas tenham alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas em função de que? Em função do porte da empresa, em função da utilização intensiva de mão de obra, em função da conjuntura do mercado de trabalho ou em função da atividade da empresa. Na prática, gente, o que esse artigo 195, parágrafo 9º fez, foi dar ali, materializar o princípio da isonomia, que é aquele princípio que diz o seguinte, que a gente pode tratar de modo diferente as pessoas que estejam em uma situação diferente, tratar desigual, tratar desigualmente os desiguais. Então, existe essa previsão, está lá no artigo 195, parágrafo 9º da nossa Constituição. Quer ver um exemplo típico dessa situação? as instituições financeiras. De um modo geral, a contribuição previdenciária devida pelas empresas tem alíquota de 20%. Entretanto, a contribuição exigida das instituições financeiras tem alíquota de 22,5%. Essa diferenciação tem fundamento no princípio da isonomia que está materializado ali em matéria de contribuição de Seguridade Social, ali no artigo 195, parágrafo 9º. Beleza? Olha só, olha aí a letra B. Não obstante a determinação constitucional de que a Seguridade Social seja financiada por toda a sociedade, a União é a responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrente do pagamento de benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Isso aqui é rigorosamente verdadeiro. Então, olha só, a Lei 8.212 contém previsão expressa dizendo o seguinte, olha, se faltar dinheiro para pagar benefício de prestação continuada da Previdência Social, de quem é a responsabilidade, quem é que vai bancar essa diferença, é a União. Ok? Então, se faltar dinheiro para pagar as aposentadorias lá do regime geral, quem é que vai bancar essa aposentadoria, é a União, que vai ser obrigada a comparecer com essa diferença. Beleza? Então, a alternativa B está correta. Na alternativa C, está dito o seguinte, as contribuições sociais destinadas ao financiamento da Seguridade Social não podem ser exigidas no mesmo exercício financeiro em que tiver sido publicada a lei que as institui, visto que a elas se aplica o princípio da anterioridade constitucionalmente previsto para os tributos em geral. Errado! Questão batida também, por quê? Porque, olha só, as contribuições não se aplica às contribuições o chamado princípio da anterioridade, que é previsto lá para os tributos de um modo geral. Ora, qual é a regra que se aplica às contribuições de Seguridade Social? É a regra da noventena, que é também conhecida como anterioridade, olha só, anterioridade nonagesimal, ó, anterioridade nonagesimal ou noventena. Significa dizer o seguinte, olha, se houver a publicação de uma lei, vamos botar aqui, ó, botar aqui esse marco como publicação da lei, ó, publicação da lei. E essa lei fez o quê? ela criou nova contribuição. Ou então, essa lei, ela aumentou a alíquota de uma contribuição já existente. O que é que acontece? Essa lei tem que aguardar aí o prazo de noventa dias e olha só, a partir desse, cumprido esse intervalo mínimo de noventa dias, já é possível, a partir daqui, já é possível a cobrança, tá certo? Da nova contribuição ou da contribuição cuja alíquota foi elevada. Isso pode acontecer já no mesmo ano em que se deu a publicação da lei. ou seja, os efeitos da lei já podem valer no próprio ano em que ela foi publicada, desde que exista aí um intervalo mínimo de noventa dias entre a publicação da lei e a exigência da nova contribuição ou a exigência daquela contribuição cuja alíquota foi elevada. Esse é o princípio da noventena ou da anterioridade nonagesimal. Beleza? Olha lá, letra D. As aposentadorias e o auxílio doença concedidos pelo RGPS integram o salário de contribuição facílimo. Isso aqui tá errado. Tá errado por quê? Porque a gente sabe que o único benefício que integra o salário de contribuição qual é? É o salário maternidade. É o único benefício que integra o salário de contribuição único. Os demais não integram o salário de contribuição. E a letra E. Caso opte pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição é dado ao segurado empregado ao contribuinte individual e ao facultativo a opção de reduzir pela metade a alíquota de contribuição incidente sobre o seu salário de contribuição. Ora, é errado. É errado por quê? Por duas razões. Olha só, primeiro, quem é que pode optar por esse sistema especial de inclusão previdenciária? Nós já vimos. É o contribuinte individual que presta serviço por conta própria sem relação de emprego. É a dona de casa de baixa renda. É o segurado facultativo, tá certo? Ou então o microempreendedor individual. Então, quem pode optar é o contribuinte individual e o facultativo. O empregado não pode optar pelo sistema especial de inclusão previdenciária. E veja, a alíquota fica reduzida à metade? Não. Veja só, o contribuinte individual que presta serviço por conta própria e o segurado facultativo, ó, segurado facultativo. Então, contribuinte individual que presta serviço por conta própria. Bom, olha só, para eles, qual seria a alíquota normal? A alíquota normal seria de 20% sobre o salário de contribuição. Então, 20% vezes o salário de contribuição. Ora, mas é isso que ele vai recolher caso ele opte pelo sistema especial? Não. Ele vai recolher quanto? Ele vai recolher 11% sobre o salário mínimo. Observe, a alíquota muda de 20% para 11% e a base de cálculo também muda. Deixa de ser salário de contribuição e ela fica fixa aqui no salário mínimo. Já para o MEI e para a dona de casa de baixa renda, ó, a dona de casa de baixa renda, como é que fica a contribuição devida por eles? Ora, a contribuição normal seria de quanto? Também 20% sobre o salário de contribuição, mas ela cai para quanto? Para 5% sobre o salário mínimo. Ok? Então, está errado por quê? Porque o empregado não pode participar do sistema especial, está errado porque essa contribuição ela não cai para a metade, ela cai de 20% para 11%, de 20% para 5%, sendo que a base de cálculo muda também, deixa de ser o salário de contribuição, passa a ser o salário mínimo. Só para ficar claro, em todas essas situações aqui, o optante pelo sistema especial de inclusão previdenciária, ele abre mão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ele vai se aposentar por idade, ele vai se aposentar por invalidez, caso venha a ficar inválido. Tranquilo? Então, concluímos aqui a questão de número 24, nosso bloco está encerrado, não temos mais tempo, vou parar por aqui, próximo bloco a gente continua resolvendo aí a partir da questão de número 25. Grande abraço! Música 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 Música